Beleza, beleza, beleza. 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 Beleza, beleza. Beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza. Beleza, 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 beleza. Beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza. Beleza, 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 beleza. Beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Então, como vocês estão assistindo, vocês estão assistindo o canal do show? Eu quero agradecer a vocês e agradecer a vocês e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e ative o sininho. Espero que vocês tenham gostado. E se inscreva no canal.